Oi, tudo bem? Começa agora aqui na Rede Góspel de televisão o Bispa Fé em Família e olha, eu te garanto, fica junto comigo que a sua tarde vai ser maravilhosa. Eu e a produção do Bispa Fé em Família preparamos pra você um programa pra lá de especial. Hoje o Chef Matos vai fazer esculturas nas frutas e tem uma surpresa muito especial nessa escultura. Fica junto comigo que você vai ver como é linda essa arte. Hoje também, sabe quem eu recebo aqui de especial? Tom Carfe vem cantar aqui com a gente ao vivo e também a esposa Carla Carfe tá grávida e vem falar sobre ser um casamento mais que vencedor. Hoje também tem uma receita pra lá de especial com uma chefe querida, muitos anos de Rede Góspel ao vivo juntas. Ela que eu amo e que você pode fazer a receita de olhos fechados que não tem como errar. Hoje a gente vai aprender a fazer um bombom de alcatra com o molho roti com pinhões que é a fruta da estação. O programa tá muito especial e também Alex Monteiro vem falar sobre como que é ser o empresário dos maiores nomes do mundo online hoje. E vai te dar muitas dicas sobre o mundo online, vida digital, os produtos digitais, empreendedorismo. Olha, uma entrevista muito especial pra você também daqui a pouquinho. Mas pra começar muito bem, às vezes domingo é dia de encontrar a família, né? E ao invés de ser aquela reunião maravilhosa, é o dia do ranço. É ou não é? É o dia de olhar aquele parente que você não bate muito com a lata. Aquela alfinetada da cunhada. E a gente já vai começar o programa de hoje falando sobre isso. E aí, o ranço passa ou não passa? O ranço é um caminho sem volta? Eu preparei um conteúdo especial pra você e eu já tô de volta. Música Oi, tudo bem? Bem aí, vamos conversar um pouquinho sobre ranço? Será que o ranço, quando você pega ranço de alguém, é um caminho sem volta? Eu aqui, Bispa Fernanda Hernandes, pela programação da Rede Gospel de Televisão e nas nossas redes sociais, sempre trago um conteúdo pra gente conversar e pensar um pouco sobre essas questões da nossa vida e da nossa espiritualidade. E aí, já ouviu aquela frase? Eu tenho ranço de fulana? Ou, aquela ali me dá um ranço. E você, já pegou ranço de alguém? Olha, eu vou dizer que eu já peguei ranço de algumas pessoas e não é nada fácil se livrar deles, viu? Ranço é essa expressão que a gente usa no português pra descrever esses sentimentos de aversão, repúdio, ou até um desprezo que você desenvolve por alguma coisa ou até mesmo por uma pessoa, que seria completamente abominável, né? Mas parece que tudo naquela pessoa te irrita. Só de ouvir a voz dela, seus olhinhos já começam a revirar. Bom, alguns comportamentos ou algum comportamento dessa pessoa que ela teve com você e, pra você, é classificado como irritante, como inadmissível ou até como insuportável. Às vezes, também, essa pessoa já te fez muito mal ou é alguém que você considerava muito e se decepcionou. Mas, por outro lado, tem gente também que pega ranço por qualquer coisa. E a questão que hoje eu quero conversar com você nesse vídeo é exatamente essa. Dizem que o ranço é um caminho sem volta. E aí, o que você pensa sobre isso, será? Bom, a ciência já comprovou que é possível mudar nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E é dessa maneira que nós melhoramos as nossas relações que estão contaminadas por esse desafeto. O ideal mesmo é a gente sempre se afastar das pessoas tóxicas. Aqueles relacionamentos que não nos fazem bem. Mas, nem sempre se afastar dessas pessoas é uma escolha. E você, não vai deixar de trabalhar num lugar que você ama, que você gosta, só por causa daquele ranço, daquela pessoa chata que tem no teu trabalho. Ou, você não vai mudar de casa porque, às vezes, alguns dos seus familiares têm alguns comportamentos que são irritantes. Então, o que você vai fazer pra ter uma boa convivência com quem te tira do sério? Olha, a primeira dica que eu quero te dar é Identifica a origem desse ranço e não se deixe provocar. Porque, na verdade, às vezes, esse ranço é uma característica sua que está refletida no outro e, por isso, te incomoda demais. E, quando você se deixa provocar pelo comportamento do outro, cada vez mais isso vai chegando no limite do insuportável, te levando até daquela famosa tela preta e te levando até atitudes que, no segundo seguinte, você vai se arrepender completamente por causa dessas decisões impensadas que a irritação, que essa provocação gera dentro de nós. Outro ponto importante, eu quero dividir com vocês, é aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus dá um conselho, como sempre, muito sábio. Lá em Mateus 7, ele diz assim, Como você dirá ao seu irmão, Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Olha o que Jesus nos chama, hein? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma boa maneira de se identificar se o problema está no outro, ou o problema está em você, é prestando atenção nas suas reações e nos comentários também das pessoas que você convive. Às vezes, não é só um problema no outro ou só em você. Às vezes, os dois têm ranço um do outro. Você tem ranço da pessoa e o ranço é recíproco. Então, tome cuidado para você não transformar essas diferenças em defeitos, querendo desabonar o caráter da outra pessoa por causa de diferenças que vocês têm, cultivam. Isso vale para todos os nossos relacionamentos, principalmente para o casamento. É por isso que eu quis conversar com vocês sobre isso, num outro vídeo, onde eu vou falar mais detalhadamente sobre essas diferenças dentro da aliança do casamento. Algo importante que você precisa fazer é mudar o seu foco. Sabe quando você tem um filho pequeno, ou quando você era pequeno e você caía, logo a tua mãe vinha e assoprava o machucado? Quem já passou por isso? Se você for pensar, não é a melhor decisão, porque nossa boca é cheia de bactérias e quando você assopra, está indo lá aquele monte de bactéria para o machucado que já está exposto. Mas isso é uma técnica que as nossas mães usavam conosco para que a gente tirasse a atenção da dor e ficasse focado naquele sopro que aparecia que assoprava para longe tudo aquilo que estava nos machucando. Que é isso, mudou o foco da dor. E assim também a gente pode usar, não só com os nossos filhos, mas consigo próprio. Ao invés de você ficar prestando tanta atenção, porque tudo que a gente foca aumenta. No comportamento, no que faz, no que deixou de fazer, para onde foi, o que comprou, o que deixou de fazer. Isso vai só cultivar ainda mais essa tua crítica e irritação com essa pessoa. Muda o foco. Comece a desenvolver empatia. Olha, eu tive uma experiência essa semana ainda muito interessante, de duas pessoas que um tinha ranço do outro. E eu, como sempre, gosto muito de cultivar bons relacionamentos. Tive a oportunidade de estar com uma pessoa isoladamente, alguns dias antes. E contei um pouco da história da pessoa número dois, do qual ela tinha ranço. Ela ficou com os olhos cheios d'água. E ela falou, eu não imaginava que a história dele era essa. Poxa, estou me sentindo mal. De todas as vezes que eu poderia ter beneficiado ele, mas eu não quis. Aí, já estava uma terra preparada para a reconciliação. E aí, depois de uns três dias, tive a oportunidade de conversar com ele. Olha, essa pessoa tem alguns talentos e você tem outros atributos. Por que você não cede um pouco do teu dom para essa pessoa? E assim, ela vai poder desenvolver com você uma parceria dentro daquilo que ela é forte, você não, e você dividindo a sua força com a fraqueza dela. E aí, enquanto eu estava conversando com isso, essa pessoa apareceu no meio da conversa. Aquelas cristoincidências. E aí eu falei, olha que ótima oportunidade. Olha, fulano vai fazer isso por você. Ela ficou surpresa e ele falou, sim, vou fazer sim. E aí, com certeza, aquilo que era um ranço virou e vai nascer, eu tenho certeza, uma amizade. E é assim que a gente consegue colocar em prática um princípio espiritual muito importante que conduz os meus dias e que eu quero deixar hoje aqui para você. Romanos 12, 21. Diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que lição maravilhosa. Quando você entende o mecanismo do outro, quando você entende o contexto do outro, você desenvolve empatia e você percebe que você pode, sim, ser melhor. Se você percebeu que outras pessoas estão te incomodando, procure algum caminho, uma estratégia para que ela tenha oportunidade de saber que precisa se mudar e se corrigir. Todos nós temos um ponto cego. Todos nós temos atitudes que irritam e muitas vezes nós não percebemos. Mas uma coisa é certa, nem tudo o que nós fazemos de errado é intencional. E se for intencional, você não está acusando o golpe, o que é uma grande lição de grandeza. Por isso, perdoe. Eu acredito que o ranço é ali um primo muito próximo do rancor. Inclusive, o que difere a palavra, uma palavra da outra, são poucos detalhes. E a raiz de amargura, ela pode destruir dentro de você os teus melhores sentimentos. Então, faz um favor para você mesmo e para aqueles com quem você convive. Não permita que essas irritações te transformem numa pessoa intolerante, ranzinza, crítica, chata, de uma convivência tão difícil, tornando a vida, que é o grande dom, tão mais pesada do que ela poderia ser. E como, talvez, você que está preso a esse mau humor, pode pensar, como que eu posso fazer isso? É mais fácil do que você imagina. Você pode praticar alguns dos ensinamentos de Jesus. E o mais poderoso deles é um perdão. Em Mateus 18, 21, Jesus disse assim, Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Que desafio da vida cristã, né? Mas é um caminho de paz. O perdão é um caminho de paz. Aliás, eu gosto muito de uma frase da minha mãe, Bispa Sônia, que ela diz, amor começa com o P de perdão. E é verdade. O amor ao próximo, ele começa com o P de perdão. Por isso, coloque Deus em todas as situações. Orando, quebrando as barreiras interiores que você criou, para que o mal que aquela pessoa está praticando, não seja mais o fruto das suas provocações. E por que eu estou te falando isso? Porque como eu falei, aqui para vocês, existem pessoas que nos irritam sem perceber. Existem pessoas que infelizmente têm prazer em fazer mal ao outro e fazer com que o outro se sinta mal. Não é você que vai cair nessa cilada. E olha, para que você, para que essa pessoa encontre um caminho, ore para que ela encontre também a salvação dela em Jesus Cristo. e isso inclusive é um princípio espiritual que também Jesus nos ensinou. Em Mateus 5, ele falou, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A oração tem o poder de mover os céus e a terra e de reverter situações. Até porque pode ter certeza que você só está perdendo quando você cultiva inimigos. E às vezes por causa dos teus pontos de irritações, e às vezes até uma característica da tua criança mimada que está aí vivo dentro de você, que se eu não gosto, se eu não quero, você acaba comprando brigas e despertando inimigos que você não precisava ter. pessoas que se dispõem a dedicar esforço e tempo de vida para te prejudicar por causa desse tipo de comportamento. Então, vamos buscar o caminho da paz e da reconciliação. Porque isso não é só um caminho de sabedoria, um caminho que agrada a Deus, mas também um caminho de inteligência, aonde você vai ocupar o seu verdadeiro lugar em todas essas relações. O lugar daquele que é filho de Deus, que vence o mal com o seu bem e que tem o poder, através do Espírito Santo, de vencer o mundo. Deus não faz nada por acaso. Às vezes, Deus está nos provando, nos permitindo conviver com algumas pessoas mais difíceis por alguns motivos. E um deles é que essas pessoas aprendam a ser melhores com o seu testemunho de fé. Eu, Spafé, vou ficando por aqui. Espero ter te abençoado. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, para você que nos acompanha. Qualquer momento, eu estou de volta aqui na Rádio Gospel FM ou na Rede Gospel de televisão com a nossa melhor notícia do dia. Se inscreve, deixe o seu like, compartilhe com alguém esse conteúdo que te abençoou, e você que me acompanha pela rádio, pela TV e quiser assistir de novo esse vídeo, você pode acessar Fernanda Hernandes Oficial no YouTube e acompanhar todo esse conteúdo no meu canal. Para vocês, eu deixo aquele beijo. Fique na paz. É, ranço não é fácil, viu? Cuidado, vai, 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 vai alimentando o perdão, amor ao próximo, né? A empatia, porque se você pegar ranço, tem volta, tem, mas o caminho não é curto, não. Aliás, gente, falando em coisa linda, olha a homenagem que eu recebi aqui no Bispo Afem Família. Olha, que coisa mais linda! Olha o colar! Hein? Com brilho! É o chefe Matos que está hoje aqui no nosso Bispo Afem Família. Tudo bem, chefe? Bem-vindo aqui. Olha que homenagem para os meus pais também. E que perfeição, hein? Que perfeição fazer todo esse trabalho. Imagina isso na tua festa, no seu aniversário. Uma mesa lindíssima dessa, com uma homenagem maravilhosa. Essa é a arte que a vida ensinou para o chefe Matos. Porque aqui não tem só talento, não. Aqui tem uma história de superação que você não vai acreditar. E você que quer aprender, daqui a pouquinho o chefe Matos vai te falar como que você pode fazer os cursos, né, chefe? Dá para aprender a fazer esse pinguim. Parece o pinguim de Madagascar. Esse aqui eu vou levar para as crianças. Olha que fofura! Quem que aguenta essa berinjela pinguim aqui? Está fofo demais, demais, demais. Chefe, conta um pouquinho da tua trajetória, tua história de vida é tão linda. Obrigado. E como toda essa história se transformou em arte, né, chefe? Sim, verdade. Bom, eu saí de casa muito cedo, né, tinha uns sete anos de idade. Quando eu saí de casa, porque minha mãe separou dos meus pais, do meu pai, e aí fui para a rua, porque eu apanhava do meu padrasto, né, então eu não queria apanhar. E eu preferi ir para a rua. E na rua, a primeira vez, o primeiro dia, eu entrei dentro de um ônibus, antigo CMTC, quem é aqui de São Paulo lembra, e fui parar no Parque Dom Pedro. No Parque Dom Pedro, eu fui para a Praça da Sé. E ali eu fiquei junto, falei com os mendigos ali, e fui dormir ali debaixo dos chamados ventinhos, aqueles canteiros que tem ali, durante o dia, o sol esquentava a terra, ficava morno ali, e o pessoal dormia ali debaixo. para tomar banho, tomar banho de chafariz, né, e um certo dia, eu andando já, estava uns quatro meses na rua, eu subi na Gentil de Moura, uma rua bem conhecida aqui em São Paulo também, eu vi uma bomboniere com bastante coisa assim, e deu vontade de entrar ali para pedir algo para mim comer. Coisa que criança adora, né, coisa que criança adora. E qual que foi a minha surpresa? Quando eu entrei ali naquele lugar, era o meu pai que era o dono. Meu Deus do céu. Aí ele me reconheceu na hora, filho é você, filho. E aí eu nos abraçamos ali, chorei ali bastante ali um tempo. Uma parte que, assim, marcou muito a minha vida. Só Deus para te levar a se reencontrar com o seu pai, chefe. Uma criança sozinha, no centro da cidade de São Paulo, vivendo à mercê. Exatamente. Da vida. Exatamente. E Deus te levou até aquela bomboniere, porque você é sete anos, eu tenho filho de seis anos, não tem noção nenhuma, gente. Não tem como falar que lembrava um caminho, que sabia um lugar. É verdade. Foi Deus que te levou ali. Foi Deus, exatamente. Pela mão. Sim, sim. E quanto tempo você já estava na rua, quando você se reencontrou com o seu pai? Uns quatro meses, mais ou menos. Meu Deus do céu. E ali, eu comecei a estudar, me colocou numa escola, só que eu já estava assim, vamos se dizer, maloqueiro, né? E aí eu aprontei lá com os meninos da escola, o meu pai quis me bater, e eu não queria apanhar. E eu dei no pé. Chega disso na minha vida. Dei no pé. Fui embora. E, enfim, eu fiquei nessa de vai e vem, vai e vem, até que com 12 anos eu fui embora, nunca mais voltei. E durante essa trajetória, tive contato com drogas, com 10 anos eu já usava, já vendia droga. Então, assim, 10 anos. 10 anos de idade. É fácil isso nas ruas, né, chefe? E acaba sendo um caminho de sustento também ao mesmo tempo. Destrói a tua vida, mas dá um pouco ali de recurso para o dia a dia, chefe? É, mais ou menos isso. E ali, eu fui crescendo, né, naquela vida, até que eu conheci a minha esposa. Conheci minha esposa, comecei a namorar com ela, e a minha esposa, ela ia na igreja, mas ela não era convertida ainda. Olha, que lindo! A irmã dela ia numa igreja e deu para ela um livro para ela ler, chamado Caminho Suave. Amém! E ela ia na igreja e eu não queria saber de Jesus. Eu ia entregar droga enquanto ela estava lá, buscando... É difícil se relacionar com o pai para você, né? Porque Deus é pai, né, chefe? É, exatamente. E até então você não tinha tido boas experiências, né? Só que tem um segredo, a oração. Ela sempre falava para as irmãs, ora pelo meu namorado, ora pelo meu namorado. É, e ali o poder da oração. É muito poderoso, gente. Olha, eu quero que você, que está ouvindo essa história de vida, você creia naquilo que são as coisas que Deus deixou para nós. Às vezes você vê as coisas ruins acontecendo, e quando você vê um filho fora de casa, morando na rua, envolvido com as drogas, até parece, até parece, que as tuas orações são menos eficazes. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que não tem como ter solução uma situação dessa. Mas eu quero hoje que você, ouvindo esse testemunho do chefe Matos, você creia plenamente no poder da fé, no poder da oração. Esse poder é o que nos mantém vivo hoje. Esse poder é o que deixa no ar essa emissora tão abençoada que é a Rede Gospel de televisão. Para que você possa conhecer, aí no estado que você está, não sei em que parte do país você está agora, se você está no norte, se você está no sul do país, mas para que você ouça esse testemunho, porque isso não é só uma história, isso é uma experiência de vida. É algo que o chefe viveu na pele e hoje ele pode dividir com você aquilo que o poder de uma mulher que crê. Uma mulher, ela nem era esposa dele ainda. Ela era namorada. E ela poderia falar, meu Deus, vou pular fora disso. Verdade. Não quero, mas ela creu que esse chefe que você está vendo aqui hoje, tão talentoso, com um dom tão grande, ele era a pessoa que estava ao lado dela. E aí, chefe, ela começou a orar pela tua vida, as irmãs da igreja intercedendo por você, como é importante. Eu sempre falo isso, quero falar isso para você, mulher, hoje. tem alianças de oração. O Mais Que Vê, o grupo das mulheres mais que vencedoras, a gente tem as nossas discipuladoras que elas fazem aliança de oração. Não ora sozinho. Chama as tuas irmãs de fé para orar com você. Chama junto quem crê. Porque quem não crê já não vai nem querer estar do seu lado, quem não vai acreditar. Mas quando você chama para o teu lado quem crê também, quem confia também, quem sabe também que Deus faz, e isso vai ganhar uma força que você não imagina, de você ver a tua oração e lá alcançar aqueles que para o mundo estão perdidos. Mas para Deus não existe casos perdidos. Que lindo o seu testemunho, chefe. Que história linda. E aí aconteceu algo sobrenatural. O que, chefe? Eu fui até a igreja com ela, né? É. E chegando lá nesse dia, o pastor ele fez algo diferente. O que ele fez? Ele falou, eu gostaria que alguém aqui que sentisse desejo no coração fizesse uma oração nesse momento. Uau. E tinha um homem lá no fundo e ele levantou a voz e começou a orar. A oração dele fala até hoje na minha aula. E ele na época ele era seminarista, o Rubens de Castro. E através daquela oração eu tive um encontro com Jesus. E eu namorava e tinha intenções de constituir família com a minha esposa. E o pessoal falou, vocês precisam casar. Ela falou, mas eu não tenho condição. aí falou, mas a gente vai dar condição para você. E como é bom ter igreja, estar na igreja, ser igreja. Olha, ouve isso, gente. Esse povo que fala, ai, eu não vou pegar, não sabe o que é estar na igreja. Isso, é tão bom fazer parte da igreja. é o corpo, é o corpo, é uma família que Deus nos dá. E como toda família tem, né, aquelas coisas, mas é bom, é bom demais. E aí, você juntou a igreja toda? Ah, eu dou o bolo, eu dou o sol. É assim, a igreja é assim. Deixa pra mim e tal. Foi muito legal. E o mais impactante, né, que até o casamento, esse homem que orou, ele se formou pastor e ele fez o meu casamento. Que lindo! Pastor Rupes de Castro. Aleluia! É um amor pra esse homem. Glória a Deus pela tua vida, pastor. E pra você, pastor, que às vezes está desanimado, tem muitos frutos que Deus tem pra produzir, como a vida do chefe. Amém. E como é que essa arte entrou na tua vida, chefe, dentro dessa história linda que Deus escreveu? Eu trabalhei na feira. A feira é um, na escola. É, exatamente. E na feira, eu trabalhei oito anos com frutas nacionais e estrangeiras. Tá. Na ocasião, tinha um rapaz que ele fazia cestas de melancia, né, e assim, normalmente, os finais de ano, pra pessoa colocar na ceia. Sim. Eu amava ver ele fazendo aquilo. Falei, um dia eu ainda vou fazer esse negócio aí. É bonito mesmo. Muito bacana. E aí, até que chegou uma ocasião, foi, passou o tempo, né, e eu estava vendo, algumas coisas nas redes sociais. É, é, é. E ali, eu vi um rapaz, um tailandês, fazendo uma rosa na melancia. Uau. Nossa, eu falei, caramba, que coisa mais linda. Eu vou fazer esse negócio aí. E fez, hein, chefe? Falei pra minha esposa, amor, eu vou até ali e já volto. Tá. Era de noite já, e eu fui no mercado e comprei uma melancia. Tinha uma faquinha ali em casa, eu falei, eu vou fazer com essa faca que eu vou tentar, eu vi o vídeo um monte de vezes e eu fiz. E fez? Era de madrugada já, umas três, quatro horas da manhã. Eu falei, amor, amor, o que que eu fiz? Nossa, meu marido é um artista. Que bonitinho. Foi muito legal, muito engraçado. aqui, gente, olha só, olha esse buquê aqui, ó, de flores, só todo talhado nas verduras, na cenoura, olha, que coisa mais, com aquilo da melancia, com a casca da melancia, ele fez as folhas. Olha essa beterraba, virou uma rosa. Que trabalho mais lindo, chefe. E o vaso é uma abóbora. E o vaso é? Uma abóbora. Uma abóbora, é, o vaso é uma abóbora e tem até uma palmeira ali, ó. E você que quer se inspirar, quer aprender também o que o chefe aprendeu e poder fazer trabalhos como esse, lindíssimos, o chefe vai ensinar hoje aqui pra gente. Quer aprender? Então, vem junto com a gente, chefe. Precisa de uma faquinha? Quem não tiver, vai fazer igual o chefe, né? Bom, eu tenho essa faca. Gente, o cheiro dessas frutas, tá? É, é fruta de quem sabe escolher, chefe. Sim. Eu falo pro meu marido que ele tem que fazer um curso pra ensinar as pessoas a escolherem fruta, porque a gente tá 20 anos juntos. Sim, sim. Eu vou no supermercado, escolho fruta. Dá uma semana, elas já estão, dá três dias. Ela já tá, ele escolhe a fruta, fica uma semana, aquela fruteira linda, né? Então, isso é mão mesmo, isso é mão mesmo. Quem veio do interior e só quem tá ali no dia a dia da feira sabe quando a fruta tá docinha mesmo. o cheiro tá delicioso. Chefe, que faquinha é essa? Deixa eu ver. Bom, essa aqui é uma faca tailandesa. Uma faca tailandesa, que linda. Né? É e... É... Ela é específica pra isso. Pra isso, exatamente. Tá. Em casa, dá pra pessoa usar aquela faquinha também. O corte vai ser um pouco mais grosso, mas dá pra fazer alguma coisa também. Pra você que quer começar, vai fundo. E o mamão é mais fácil que a melancia, chefe? Ela é um pouco mais, assim, macio, né? Como se diz assim. A melancia, tem melancia que ela é macia, tem melancia que é mais dura também, né? Ah, tá. A casca dela. Tá. Mas aqui, pra gente fazer algo que a pessoa possa ver uma arte diferenciada. Olha aí, só pra você ver, vamos usar... Uma mão. Uma mão. Eu vou fazer aqui, eu vou começar aqui com um círculo, né? Vou usar aqui essa parte aqui da faquinha aqui. Olha só a arte que vai sair aqui ao vivo, né? Tá. Tem que prestar muita atenção pra não introduzir muito a faca, porque assim, o mamão, ele é oco por dentro, né? Então, pra não correr o risco de ultrapassar, né? A polpa da fruta, então a gente tem que ir com cuidado, que eu encontrei. Aí, ó, tá vendo? Se não sair, você vai lá, dá uma conferida. Vai mais um pouquinho. Exatamente. Mas não vai com tanta... É uma arte, hein, gente? Vai com carinho. pra você não passar da dose. O que será que o chefe tá desenhando aí, hein? Quem tem um palpite? O que será que vai sair aqui hoje? Olha só o que tá saindo aqui, gente. Você vê que não demora muito, né? Nada, nada, nada. Olha só a delicadeza dessa... Porque esse trabalho que você faz, esse ondulado aí, que esse aí é de mestre, né, chefe? É. Isso aí não é pra principiante, não, que eu já tô vendo a arte. Tá aparecendo. Tá aparecendo. E quanto tempo você chegou, você demorou, chefe, pra falar, olha, agora tá no ponto que eu queria? Então, é... No curso que eu fiz, é assim, a gente tem que praticar. Tem que praticar, gente. Não tem, o segredo é a prática. Tem o dom? Tem. Mas o dom sem a prática, ele não é nada. Não é nada. E até você não tiver tanto dom, com a prática você alcança também. Exatamente. Isso aí. Olha como tá ficando... Quem poderia imaginar, hein? Que num mamão ia sair uma flor tão linda dessa. Aí, vou fazer uma folha só pra ter uma ideia. Vai ter um aniversário, vai ter uma comemoração especial, o aniversário de casamento, 30... Olha, que lindo! Que lindo! Vou fazer uma folha aqui, rapidinho. Vai, chefe. Abusa, chefe. Porque já tá com a mão na faca, né? Não é na massa, mão na faca. Que bonito! Pronto. Como chama a tua esposa, chefe? Eliana. Eliana. nesse domingo, dedicado pra você. Qual foi o trabalho mais difícil que você já fez, chefe? Foi, na verdade, eu ajudei um chefe, outro amigo meu. Um pavão, o casamento do meu filho. tá aí na tela, tá aí na tela, imagem pra você. Um pavão. Não deve ser fácil, porque tem todas as folhas, e você usou... Qual... Quais frutas que você usou? Na verdade, foi... Legumes. Legumes. Tá. Mas foi abóbora e beterraba. Abóbora e beterraba. Uau. Olha só que bonito, gente. Olha isso. Eu male descasco o melão reto, chefe. Eu peço ajuda pros aniversários. Eu peço pro meu marido me ajudar com o melão. Olha que bonito! Tá aí, ó, Eliana. Esse é pra você, hein? Daqui do Bissafem Família, chefe Matos. Que arte linda! Pra você que tá em casa, quiser ter como hobby, quiser aprimorar tua profissão, é só você também entrar em contato com o chefe Matos, você aprender. Essa arte, arroba Matos Carvin. A palavra é em inglês, né? C-A-R-V-I-N-G. Pra você, a gente quer agradecer também aos nossos parceiros aqui da Rede Góspel, J-L-Frutas, do Ceasa. O Denilson, parceiro de Guaianazes e o Delvan Frutas. Muito obrigado, chefe Matos. Arte em frutas. E aí você segue lá no Instagram, arroba Matos com dois T, tá? Matos Carvin. Chefe, que testemunho maravilhoso, que história de vida bendita e que essa bênção que te alcançou alcance a tua terceira, a quarta e muitas gerações, se Deus quiser. Tá aí, ó. Viu como? Daquilo que pode parecer só, só uma fruta, você pode fazer algo tão bonito pra deixar na tua casa, pra enfeitar a festa, pra fazer uma festa especial. eu amei. Até o meu sorrisão. Fala se o chefe não acertou. Dá um close nesse sorriso aqui, ó. Ficou lindo demais, 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 demais. Olha quem eu tô recebendo aqui na nossa sala. Tom Carf com a esposa, Carla Carf, também aqui hoje com a gente. E a gente vai ter um bate-papo em família. Tudo bem, Tom? Tudo bom, Bispa? Que honra estar aqui. Bem-vinda aqui no Bispa Fem Família, Carla, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que grávida mais comportada. Você tá de cinco meses? Cinco. Cinco meses eu já tava assim, três Fernandas. Tô me segurando. Parabéns, Antonella, que tá aí, né? Já vindo. Antonella. E a segunda gestação de vocês, né? Segunda. Tenho a sossô de nove anos e agora vem a Antonella. Vem a Antonella. Vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Quanto tempo que vocês... Como é que vocês se conheceram, hein, Tom? Como é que vocês se conheceram? A Carla foi minha aluna de canto. Ai, que lindo. Tá brincando. Você canta também, Carla? Ficou só com o marido. Ela foi lá atrás de mim. Foi aprender a cantar. Eu falo que ela foi fazer aula com segundas intenções. Tom, acho que você cantou ela literalmente. Literalmente. Exatamente. Ela foi minha aluna de canto, mas fez poucas aulas. Acho que fez três aulas. Um mês de aula. Mas aí ela parou de fazer aula e aí não tinha acontecido nada. Canta bem ou não canta? Ela tá afinadinha. Afinadinha. Tá bom. O importante é não se afinar. Se treinasse, ia cantar bem. Se treinasse. É, exatamente. Mas aí... Lembra daquele aplicativo chamado MSN? Lembro. Da nossa... Anos 80, né? Da nossa geração. É, exato. Anos 80. Exatamente. Eu lembro. E aí a gente se falava pelo MSN. Começamos a falar pelo MSN e tal. Já tinha um tempo que as aulas tinham acabado. Assim, aí lá ela me cantou mesmo. E aí começamos. Aprendeu aula de canto direitinho. Exatamente. E aí começamos a namorar. Que bênção. Vocês estão casados há quantos anos? 15 anos. Uau, que vitória. Que vitória. Aí já tem uma bênção de 9 anos e agora vamos começar de novo. Como é que tá a expectativa pra ser pai de novo, Tom? Ah, todas possíveis. Eu era uma pessoa que já queria, né? Ter um segundo filho, né? Uma filha. Mas a gente ficava naquela. Já tinha a Sofia. A Sofia tava grandinha já. E a gente falava, não vamos ter não. Vamos ficar de boa com a Sofia e tal. Que dá trabalho. É, exato. Dá trabalho. Dá trabalho. Outro dia a moça falou assim. Ai, escreveu na caixa de inbox. Eu quero ter um bebê. Eu falei, então não engravide. Porque o bebê só vai durar seis meses, querido. Agora, se você quiser ter um filho, vai fundo. Porque o caminho é longo. Exato. Pra vida toda. É, pra vida toda, né, cara? Eu até falo pros meus amigos. Quando eles têm um bebezinho, eu falo assim, ó. Aproveita. Porque a hora que ele conseguir ficar de pé, você não terá mais espaço. Quando ele se pôr de pé, acabou. Você não vai comer mais... Você vai conseguir comer num restaurante mais sentadinho. Você vai ter que ficar em pé correndo atrás dele. Então, no quanto é lugar. Mas é muito gostoso, né? Como é que é o Tom Carfe, pai, Carla? O Tom é o bonzinho, né? Eu só vi ele. Você é desse tamanho. Tom, quanto você tem de altura, Tom? 1,90. É. É bonzinho. Ele é o pai bonzinho. Ele é o bonzinho. E você é que põe as récas. Eu que coloco as récas em casa. E a Sofia, ela muda o tom de voz pra falar com ele. Então, ela pede pra mim, eu falo não. E aí, ela vai nele. Papai! Já muda o tom de voz. Aí, na hora, ele se derrete e tá bom. Pode. Mas as meninas, elas têm esse dom, viu, Carla? Eu não sei que mistério é esse no céu. Desde pequenininha. Que a Carol, com dois anos, fazia meu marido de dois metros deitar no... Deita aqui no meu colo, papai. Aí fazia cafuné. Aí o que pede, né? É isso mesmo. É. Não tem como. Eu não posso reclamar, porque eu tenho uma boa relação com meu pai. Eu acho que nossas filhas precisam ter essa amizade. Exatamente. Porque isso é pro resto da vida, né? Mas, às vezes, também é chato a gente ficar só no papel da... Né? É, adorou. Mas você ajuda a trocar... Você sabe trocar fralda, pô? Troco. Ah, então bem. Número um, número dois? Número um, número dois. Porque de menina é mais difícil trocar número dois, porque... Né? Viram? A primeira vez que ela ficou sozinha com ele, ele colocou o bode por cima da calça. Cheguei e falei, o que que é isso? Homem-Aranha com o bode por cima da calça. É verdade. Mas ele se vira. E os afins de cabelo, você é bom também, então? Não. Aí não. Por isso que eu já já rapado também. Já pra mostrar que arrumar o cabelo não é a minha... E qual que é o segredo, Tom, de você... De um casamento duradouro, Tom? Hoje as pessoas têm muita dificuldade, né? De viver essa bênção da família. Eu acho que o segredo é você, literalmente, não viver pra si. Você tem que se doar. Não viver pra si. Tipo, tudo aquilo que você... Ah, isso é pra mim, eu quero. Tudo você tem que deixar de lado. Você tem que viver pra outra pessoa. É aquela máxima, né? Que vários pastores falam... Meu pai fala isso também, quando ele vai fazer o casamento das pessoas. Ele fala que casar não é... Você não casa pra ser feliz. Você casa pra fazer a outra pessoa feliz. Então, eu acho que pra um casamento ser duradouro, precisa ter esse ingrediente. Que é, literalmente, se doar, né? Morrer pra si e viver pra ela. Viver pra o outro. Que lindo! E esse é um desafio, né, Carla? O que mais você precisou mudar na relação pra você virar dois numa só carne com o Tom? O Tom, ele é mais fácil, assim, de lidar. Eu sou mais brava. Então, eu tive que mudar esse... O gênio. O meu temperamento, assim, meu gênio. Porque ele não funciona na pressão. Então, o Tom é na psicologia, é com jeitinho. E eu, é tudo prática pra ontem. Então, eu tive que ir mudando isso em mim pra dar certo, assim. Porque eu sei que se continuasse do jeito, ia dar choque e uma hora, né? Como Deus é perfeito, né? Exato. Porque Deus une marido e mulher numa aliança. E tem coisas que a gente só faz por amor mesmo. Não faria por ninguém nessa vida, né? E outro dia uma pessoa me falou assim, Mas, sabe, é muito difícil juntar duas pessoas tão diferentes dentro de uma casa. Eu falei, mas aí tá o mistério de Deus, né? Porque se você persevera, continua, aquilo... Você vai colhendo os frutos dessa relação e você vai se tornando uma pessoa melhor. E você, Tom? O que você acha que você, com os anos, traz essa relação? Que tá refletido na tua música, nas composições que você fez pra ela. E todas as inspirações que Deus te dá. Então, eu aprendi muito com aquele texto. E às vezes as pessoas pregam muito a questão do... O homem é a autoridade sobre a mulher. O homem é a autoridade sobre a mulher. A autoridade sobre a mulher. Isso é muito mais pregado do que o outro... A complementação do versículo, né? É. Que o marido tem que amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja. Então, esse foi um versículo que, tipo, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com ele. Que é realmente você se doar. Esquece de viver pra si. Se doa. Que vai dar certo. Que vai acontecer. Então, foi isso que eu tomei pra minha vida. E eu tenho uma máxima também pra falar. Fala. Pra os homens. Que falam assim, quem manda aqui na casa sou eu. É. Quando um cara fala isso, é porque ele não tá mandando nada. Ai, ai, ai. Toma essa. Quando o cara precisa falar isso... É mesmo, Tom. É porque ele não manda nada na casa. Exatamente. Por isso que eu não falo. Porque eu também já sei que eu não mando nada. Não, né, Tom? Deixa a mulher feliz, né, Tom? Isso. Deixa a mulher feliz. Quero ter paz. Eu só quero deitar no meu sofá. Assistir um jogo de futebol. Em paz. Em paz. E você se aumenta? Não. Não, numa boa. E as fãs não incomodam, não? Não. Quando a gente começou a namorar, a gente já fez um acordo. Qual que é o acordo? Eu falei, se você não... Se alguém, né, numa sonhadinha, fizer alguma coisa, falar alguma coisa e você não fizer nada, eu vou fazer. Ui! Então, é a sua postura que vai afastar. E aí... Jato! Me conta! Uma vez! Me conta, cara! Acho que foi um dia a menina foi tirar foto comigo aí, acho que ela deitou, assim, muito no meu ombro, assim. Fulgada, né? Aí o cara tava do lado, perguntou se ela não tinha um travesseiro. Você não tem travesseiro em casa? Eu falei, aí não é sua cama. Aí ela falou, sem graça, as amigas começaram a rir, ela foi embora. Mas foi a única vez, mas eu falo, se você tiver uma postura firme, elas vão, não vão chegar assim, né? Então, eu falei, então, a postura tem que ser sua. Sim. Então, a gente nunca teve problema. Você vê esse episódio, foi bem no comecinho do casamento, né? E nunca mais. Mas eu sou bem tranquila. Nunca mais ninguém quis fazer o tom de travesseiro. Não. Não. Eu fiz uma vez. Exatamente. E você, ciumento? Não. Também não. Uma boa? Uma boa. Uma boa. Leva numa boa. Ah, sim, você fica, né? Ah! Ah, era aí, né? A pessoa conversando com ela, você fica olhando, assim, pra ver qual é que é. Qual é que é, né? O que tá acontecendo e tal. Mas eu sou muito tranquila. Ninguém nem é louco chegar perto. É, exatamente. Mas sou muito tranquila em relação a isso. E me fala das composições que você fez pra ela, Tom. Eu escrevi... Como é que nasceram, que em ocasião do casamento de vocês? Eu escrevi uma que é uma canção para a Carla. Acho que a gente ainda era namorado nessa, né? Ou não? Não. Já éramos casados. Escrevi uma canção para a Carla. Escrevi uma outra canção chamada Feita Só Pra Mim. E a última, que é a mais recente, que foi Casal Feliz. Amém. Então, escrevi essas três canções. Eu gosto de escrever músicas românticas também, né? Você gosta? Gosto. Gosto de escrever. Eu tenho a vontade de um dia fazer um álbum só romântico. É, eu acho que tem uma carência no nosso universo, né? É, no nosso universo. Muitos anos atrás, na época, o Carlinhos Félix tinha feito um CD pra esposa dele, né? Não sei se você lembra da música. E ele fez algumas músicas românticas e foi muito legal na época, né? E depois o Tales fez alguma coisa assim com o Pradani, também muito legal. E eu acho que a gente precisa de músicas de amor mesmo, porque às vezes você está ali namorando teu marido e você não vai pôr um louvor à adoração, né? Você não vai colocar um adoração. É, só tem uma... Precisa ter uma música que fale do amor, né? Se a própria Bíblia tem um livro que é romântico, né? É. Por que a gente não pode ter um repertório de músicas românticas dentro do nosso conjunto de álbuns, né? Tem que ter. Faz, Tom. Faz que a gente já se faz. Eu tenho até ideia do nome. Canta um trechinho. Canta um trechinho da primeira composição que você fez pra cá. A primeira é... Te conhecer foi tão bom pra mim, baby Me conquistou de uma forma tão especial No teu olhar vejo o pôr do sol, baby Quero estar contigo mais que um amigo Eu te preciso Não preciso ir mais além Só digo que te amo Não escuto mais ninguém Só tua voz me chamando Eu vou olhando pra você, baby Baby, baby Que bonitinha! Que linda! E tem pras meninas, Tom? Olha aí! Danilo, minha filha Ele é arrasa Ele achou Né, Danilo? Me conquistou de uma forma tão especial No teu olhar vejo o pôr do sol, baby Voz de violão, né? É, foi um DVD que eu gravei numa praia Lindo, lindo, lindo Desafinei, olha Colocaram logo a parte que eu desafinei Ninguém tá ouvindo isso, Tom Exato, exato Muito bom, muito bom E os próximos projetos, Tom, pra esse ano de 2022? Então, a gente tá lançando um álbum novo O nome do álbum vai se chamar Pontes E ele vai ser um álbum que ele vai ter o lado A e o lado B O lado A é um tom mais bonzinho Músicas, né? Bonitinhas, piano, voz Você toca piano também, né? Toco, toco piano E o lado B vai ser só com trap Ah, que legal É, só com trap Que legal E aí, tanto no lado A como no lado B Eu quero chamar pessoas pra cantar comigo algumas músicas, né? Por isso que chama Pontes também Ah, a gente tem, mas ainda como não é certeza Eu não posso falar aqui ainda A gente tá só andando, né? Mas como não é certeza, a gente não consigo afirmar Quais são todas as referências, Tom? Ah, eu tenho muitas, né? Musicalmente falando, as minhas duas maiores referências Foi Kirk Franklin, né? E Brian McKnight Musicalmente falando Aí, ministerialmente falando O apóstolo Estevam Espaçônia, com certeza O apóstolo tinha uma... Meu pai tinha uma que nem filho, você sabe Ah, amém, amém Também amo como pai Amo, amo mesmo Mas é uma referência pra mim Ministerial e musical também, né? Porque eu cresci numa igreja muito fechada Não tinha nem banda na igreja Não tinha instrumento musical É E aí a Igreja Renascer veio trazendo banda Nossa, banda tal Banda... Aí eu gosto muito de R&B, né? De rap e tal E a Igreja Renascer apostou muito no rap É, minha mãe gosta muito também Eu lembro de Maurílio Santos, né? É E tal Então, tipo assim, eu... Eu comecei... Fiquei fissurado, né? Então eu começava a acompanhar a gospel Eu já há muito tempo, assim, ouvia Então aquilo foi afirmando isso em mim Quer dizer, eu posso cantar esse gênero musical Pra Deus Também, pra Deus Legal Então... Foi uma influência importante também Exato Nessa nossa geração Demais Bom, a gente quer ouvir o Tom Carfe cantando Claro, nesse domingo em família Aqui o Tom com a família dele Você e com a tua família E a gente vai ouvir essa música maravilhosa Que eu amo demais Que é Porque eu te amei Vamos lá Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer Para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Porque eu quero te salvar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu sou o Cordeiro Santo Que desceu do céu Sou o inocente que se fez réu Eu tiro sua culpa e coloco em mim Carrego seus pecados Vou até o fim Por você eu me entrego Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Sou Jesus Por você eu me entrego Numa cruz Sou o caminho A verdade Eu sou Jesus Porque eu te amei Uma cruz pesada Carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu quero te salvar Meu filho Meu filho Eu estava lá no céu Junto com os anjos No trono de glória Muito bom Tom Carfe Aqui com a gente Com a esposa E a filhinha também Veio hoje já estrear Aqui na Rede Góspel Vamos fazer um bate-bola rápido Com o Tom E depois o casal Meu Deus, hein Ai, ai, ai Jesus Hora da verdade Aqui no Vista Fem Família Vamos lá Vamos lá, Tom Um filme Um filme Gladiador Gladiador Um filme, Carla Tô péssima Tô péssima pra nome de filme Fala a história Aquele que assistiu Que não é um filme É um Como Estrelas na Terra Como Estrelas na Terra Muito bom Muito bom Uma cor Verde Verde No caso do Palmeiras Ah, palmeirense, Tom A cor preferida do Noah Preto Preto Gente, preto é a vida Um lugar Preferido Hoje, Itália Itália Mandou bem E você, Carla? Itália também Também? Olha Uma banda Já falou A banda Já falou Quer falar agora outra? Uma outra banda? É Já tá dito Já tá dito Não vou abusar É, raiz coral Raiz coral Boa Boa É um coral também Pode ser banda, né? É, pode Pode Onde tudo começou, né? Exato Onde tudo começou É, tá certo Tá certo Um ídolo, não A gente não tem ídolo, né? Uma inspiração É Uma inspiração É a minha mãe Ah, que legal Muito bom Um sonho, Tom Nossa, eu tinha um sonho Que era cantar na África Em algum país da África E conseguir realizar É, quando foi A realização desse sonho, Tom? Foi uns dois Três anos Três anos atrás Quanto você cantou? Eu cantei na Angola Que legal Foi muito Eles são super musicais, né? Muito musicais Foi uma Eles acompanham Com uma dança Muito Única deles, né? Exato É diferente Você vê a adoração A forma com que eles adoram A Deus Com que eles dançam Com que eles É diferente A gente arrepia, assim É mesmo Então esse foi um sonho Que eu realizei Hoje e agora Acho que é ir pro céu mesmo Chegar lá e tarde Tem todas as peças Chegar até aqui Nos ajudar o Senhor Você, Carla Um sonho Um sonho Tá vivendo, né? Da filha, né? Da bebê, né? A gente tenta nela Chegar com saúde Com saúde Um parto bom Muito bom Comida preferida, Tom? Infelizmente, pizza Por que infelizmente pizza? Porque engorda muito Não tem igual É a melhor da face da terra Não tem igual Eu fui pra Itália Comi as pizzas Não tem igual Não tem igual Assina embaixo Mas ele engorda muito E eu não consigo comer Um pedaço só Eu sei Lá em casa Todo mundo é grande também É Aí o meu marido fala Fê, um pedaço pra você Deixa as crianças Comer dois, três Olha o tamanho Até que chega no dedão No pé, né, Carla? É, verdade Eu tenho a senhora É isso A distância é maior Uma comida preferida Lasanha Ah, lasanha Delícia Muito bom Agora Uma palavra Que pra você Define a Carla, Tom É Oh, meu Deus Fugiu a palavra agora Tipo uma mulher de decisão Assim Determinação Determinação Seria a Carla pro Tom E o Tom pra Carla Nenhuma palavra Humildade Procrastinação Humildade 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 Muito bem Quem que é mais bagunceiro? Eu Quem cozinha melhor? Eu Eu Não cozinha? Não Ué, o meu marido cozinha super bem Mas eu acho que eu cozinho melhor Ele acha que ele cozinha melhor Mas ele cozinha bem também Temos, então A Carla cozinha melhor Quem que é mais dorminhoco? Eu também Ai, ai, ai Inclusive a gente tem uma briga lá em casa Porque eu gosto de dormir Não gosto de dormir no blackout Não Porque eu acho mais difícil de acordar Ah, sim Você dorme no blackout Tipo, você acordar É uma treva É verdade É um desespero É verdade É uma luta Então eu gosto de O sol sai Você sai do reino das trevas E fica maravilhosa Exato Você sai do reino das trevas Então eu gosto que o sol apareça E o sol já bate no outro E você, opa É mais fácil de acordar É verdade É verdade Tem outra técnica Ela como gosta de dormir Ela gosta do blackout Ah, eu também Eu não gosto de nenhuma luz Mas eu A gente só dorme quando pode, né Então é quando eu preciso acordar E eu tô muito cansada Eu ponho o celular, tipo, no banheiro Lá longe É É É Não é que aí você vai ser obrigado a levantar Mas dormir também é programa, né, Carla? Eu acho, pessoal Dormir é programa também Dormir bem, então É o sono dos justos Né Quem que é mais extrovertido? Eu O Tom Muito bem Quem que é mais vaidoso? Eu Mas o Tom anda bem vaidosinho De um tempo pra cá Bárbara trabalha, né, Tom? É, Bárbara trabalha Eu vejo meu pai É lava, é shampoo É É É Aí pra ficar assim Tem que o barbeiro vir É Não é um processo É um processo Não é simples, não Muito bem Quem que é mais carinhoso? O Tom O Tom O Tom Quem faz mais surpresas? Ela Eu É Que boa, que boa Quem passa mais vergonha Quando saem juntos? Ah, o Tom sempre O rei da gafa Qual foi a pior Que você lembra agora? Ah, eu dei umas gafes Ele tem uma lista Uma lista de gafes É mesmo? É, teve uma que assim É É Mas é meio triste Mas ao mesmo tempo É Mas foi uma gafa Terrível Assim, né É Eu fui cantar Num lugar E aí A gente foi jantar Numa casa De uma família, né E eu cheguei lá Todo extrovertido Daquele meu jeito Aí tinha uma poltrona Assim Aí eu falei assim Aí eu ia sentar Falei, não Aqui eu não vou sentar E a casa cheia Assim, porque aqui É a poltrona do papai Aí o silêncio Na casa Eu falei Meu Deus do céu O que que eu falei? Aí o papai Tinha falecido Ah, e era do papai mesmo Não E todo mundo Da sala olhando Da casa olhando pra mim Assim, eu falei Meu Deus do céu Ai, não Então, normalmente A melhor coisa É ficar quietinho É É porque eu tenho Uma preocupação também Tipo assim Quando você É um artista É Se você ficar muito quieta Às vezes as pessoas Acham que você é mala Né Que você é metido Se você senta Chega e senta num canto Assim, né Sem meio que Por isso que eu já chego Cumprimentando todo mundo Já falo com todo mundo Porque isso passa Essa imagem Você pode estar Tendo o seu pior dia Quando você sai de casa Você tem que sair Com sorriso no rosto Você tem que sair Cumprimentando todo mundo Você tem que sair e tal E E aí nessas a gente, né Já Já cumprimentou Mulher grávida Que não tá grávida Já falei Quantos meses está E ela Não tô grávida Eu amei Amei Que não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Exatamente E agora pra encerrar Quem demora mais no banho? Ela Você acha? Eu acho que é você Você vai lavar o cabelo ainda? Ah Demora É um mês É, eu sei E a Sofia Na mesma pegada Demora Demora Muito bem Esse é o Tom e a Carla Aqui no Bispo Afem Família O Tom vai cantar mais música Aqui pra gente No Bispo Afem Família E a música É a que o Tom Deve É Você canta pra Carla Quando ela tá no banho Espera mais só um pouquinho É, espera Eu até pensei em fazer um videozinho Espera mais um pouquinho Eu pensei em fazer um videozinho De humor Vou fazer esse videozinho De humor Espera só Essa é boa Essa é boa Espera só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Muito bom Então vai cantar mais música Pra gente aqui No nosso domingo Se chegou até aqui Você não pode parar Se está cansado e ferido Deus vai te restaurar O que Deus preparou Está perto de acontecer Só respira fundo E não desista Que depois Você vai entender Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta Você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta Nessa luta Você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Vai valer a pena esperar Vai valer a pena esperar Se chegou até aqui Você não pode parar Você não pode parar Só respira fundo Só respira fundo E não desista Que depois Nessa luta Nessa luta Nessa luta Você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Você confia A promessa A promessa que Deus fez Se cumprirá Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta Nessa luta Você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta Você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Vai valer a pena esperar Só mais um pouquinho Esse é o meu último lançamento É o último lançamento Todo mundo ouve Em todas as plataformas Em todo o Brasil Exato Está esperando chegar Estou nela linda Maravilhosa Vocês vão ter ela aqui em São Paulo Aonde que vocês estão planejando? Eu acho que no São Luís No São Luís Ah, então Se eu estiver por aqui Eu vou lá dar um beijo Mas sim Muito bem-vinda Deus abençoe muito vocês Obrigada Prazer receber vocês aqui em família Prazer Tão bom ver Eu gosto de mostrar que A gente vê o teu ministério Tom Que impacta tantas vidas Mas é tão bom ver a família Que está por trás Sim Desse grande ministério Porque o Tom é pastor Mas pra quem não sabe A Carla também é presbítera Né, Carla? Ela tem também esse lado ministerial Que é fundamental Pra uma família bendita do Senhor Aqui na Terra Que a Antunela Venha com muita saúde Que você se anime Tenha quatro filhos Meu Deus Então Ai, mas que venha com muita saúde Então Deus abençoe Nós amamos vocês demais Obrigado pela presença aqui E quem está acompanhando Olha, quem ainda não segue Né, arroba Carla Carf Arroba Tom Carf Vai ser abençoado com as músicas Com os louvores Eu vou terminar esse bloco Com um trechinho da apresentação Do Tom na última marcha pra Jesus Esse ano encerrou a marcha pra Jesus Entrando pra história Porque foram 30 anos históricos Desse evento bendito aqui Em São Paulo E o Tom fechou o evento Com chave de ouro A gente vai rever um pouquinho Desse momento Deus abençoe Voltem aqui sempre Obrigada A casa é de vocês Obrigada Que a vontade Imagina Deus abençoe Amém Amém Música Música Gente, eu estou reencontrando Nesse programa Parceira de muitos anos Aqui do De Bem com a Vida Ao vivo e diário Que nós tivemos muitos anos Aqui na Rede Gosta De televisão E uma dessas parceiras Que é uma querida Minha chefe Carlelagem Chefe, obrigada De receber nosso convite Voltar aqui nesse domingo Em família Nossa, estou muito feliz Como é bom Ela estava contando Da família dela Os meninos já estão formados Trabalhando E a gente vai assim Trazendo essa alegria Das nossas famílias Pra dentro da tua casa Também Nada melhor Do que uma boa receita Pra reunir a família Né, chefe? Muito, né Bispo? Aquela receita gostosa De inverno Que dá pra gente Fazer em casa Reunir todo mundo Num domingo Né? Isso E não é qualquer receita Não, hein Não pensa não Que você vai fazer Qualquer nhaca Aí na tua casa Não Nada disso Você vai aprender A cozinhar Com a chefe Carlelagem Vai aprender a fazer Um bombom de alcatra Ao molho roti Com pinhões Que são os frutos Da estação Eu adoro pinhão, chefe Eu amo Adoro pinhão Amo, amo, amo Amo Gente, pinhão É coisa boa demais Aproveita que é Uma fruta muito típica Aqui no Brasil E tá na época Dos pinhões, né Bem agora, né Bem agora É agora que a gente Vai comprar Vai conseguir comprar Ele fresquinho Gostoso Adocicado Adocicado Com uma textura Deliciosa E aí você pode Fazer aquela É muito fácil Cozinhar um pinhão, né Chefe? É só botar na panela De pressão E assim É o que eu falo Menos que uma hora Não dá Porque abriu a panela Antes de uma hora É falar que tá duro Então é uma hora Uma hora e vinte Mais ou menos Pra ele ficar bem macio Bem gostosinho Não tem segredo Água, sal Eu ponho sal Eu não ponho sal Você não põe? Nem põe? Nada Põe nada então Vai, vai na receita Da chefe Que você não vai errar Eu ponho Vai ver que é isso Que azedou meu dessa vez Você põe água Sal E desquece Aí quando você abre Tem uns abridores de pinhão Tem Tá? Pra você não ficar Com as unhas todas vermelhas E experimenta essa delícia Vai virar tradição Dentro da tua casa É bonitinho Porque até os pequenininhos Já estão comendo pinhão Ai, é uma delícia É uma delícia Descobri que tem um festival Do pinhão Lá no sul do país Ah, é? Nem eu sabia Tá aí algumas imagens Pra você que tá conhecendo também Conhecendo um pouquinho Da nossa cultura Então estão aqui Os nossos ingredientes Dessa super receita Você vai precisar Do alcatra Dos filés de alcatra Da manteiga O sal E a gente já vai Começar Começar Cozinhando Pra você quiser rever Cada um dos ingredientes E anotar aí direitinho É só você ir No nosso YouTube No De bem receitas Lá vai tá Essa receita Pra você ver e rever Aliás, tem várias receitas boas Da chefe Carla Lá já puxa Chefe Carla Lá já E já se delicia Que é importante Saber cozinhar, né chefe? Ah, sim, né bispa? Ah, passar nessa existência humana Dizendo que você só faz miojo, né? Não, e facinho, né? Super São poucos ingredientes Coisas fáceis Não é nada É um prato assim Pra levar 15 minutos E cozinhar pra família toda E todo mundo, ó Se deliciar Tá? Não vai ser nada difícil Mais saboroso E com qualidade Vamos lá, chefe Qual o segredo de fazer Aquela carne deliciosa, chefe? Eu aprendi aqui com vocês No De Bem Com a Vida Então O que a gente vai fazer Eu vou São Eu peguei o bombom da alcatra Que é uma carne macia Muito magra Né? Tudo light, saudável e natural Né bispa? E aí, assim Bem magrinha Uma carne magra E a gente vai trabalhar ela Com manteiga, tá? O segredo de você fazer uma carne Que ela seja macia É você nunca grelhar Sem um pouco de gordura Pelo menos Porque a carne Se ela não tem gordura Você precisa Dar essa gordura pra ela Tá bom? Aí o que a gente vai fazer Eu vou Se a pessoa quiser usar um azeite Pode ser? Pode Pode ser o azeite também Pode E esse segredo aqui Que é você Selar a carne Selar a carne Bem selada, tá? Essa receita Eu peguei Três bifes De cem gramas Tá aprendendo aqui? Então você não vai ficar apertando com o garfo Virando de um lado pro outro Isso eu aprendi com você, chefe Põe de um lado e deixa E deixa Esquece ela, tá? Aí você vai ver Um salzinho Olha lá E vou deixar ela aqui Deixa ela quietinha Sei lá Tá? Aí você vai ver Que vai subindo Esse branquinho Ele vai subindo Pra superfície da carne Tá vendo? Aí dá o close Pessoal de casa ver Aí quer dizer Que o lado Um dos lados Do nosso bife Já tá começando A ficar Bom Né? Aí eu vou deixar aqui Enquanto isso Eu vou começar a fazer O que a gente chama de roux Que é o molho, tá? O roux é um molho Que originalmente Ele era feito Na França Pegando os ossos Do boi Passando na farinha De trigo E colocava no forno De carvão Pra queimar Tanto o osso Quanto a farinha Aí esse osso Era transferido Pra uma panela E cozinhava Durante Seis, sete Oito horas Pra fazer o caldo De carne Tá bom? Muito bem Eu tô aprendendo Eu não sabia dessa história Também Então nós vamos aqui Simular um pouquinho Um roux, tá? Olha lá, gente Aqui já tá bom Dourou De um lado Aí você Vira E deixa ele quietinho aí Isso E o roux agora Que eu vou fazer Então nós vamos simular O roux tradicional O roux tradicional Eu vou colocar Manteiga Manteiga Que seria a gordura Que seria a gordura Da carne Do boi Do boi Né? Aí Esse caldo de carne Se você puder fazer Com caldo Senão você pode usar O quadradinho Pode Pode De envelopinho Pode Pode É que eu Faço caldo de carne Em casa Claro Como que você faz Hoje em casa Che Carne Cebola Alho Refoga bem A carne Com um pouquinho Ou de azeite Eu gosto de manteiga Porque eu gosto Desse Eu também gosto Do aroma Né? Então Aqui gente Ó Já tá bom Né? Ó Selou Gente Selou E eu vou deixar aqui Descansar agora Essa carne Vou desligar aqui Tá? Aí deixa essa carne Pra quem quiser fazer O molho em casa Não quer usar O quadradinho Não quer usar O quadradinho O que que vai fazer? Cebola Primeiro vou pegar Manteiga A carne Pode ser uma carne Um acém Qualquer carne Assim E vou refogar Com um pouco De manteiga Aí vou colocar Cebola Alho Refoga Mais um pouco Um pouquinho De orégano Que eu gosto De orégano Em tudo Eu também gosto Você pode colocar Tomilho-limão Alecrim Pode colocar Os Temperos que você gostar Louro Né? Aí coloca Cobre com água Fecha a panela E deixa cozinhar Por Se tiver na pressão Uma meia hora Quarenta minutos Se não tiver na pressão Uma hora Uma hora e pouco Sempre com o fogo Bem baixinho Tá bom? Abriu A água É o caldo de carne Isso Agora a manteiga E eu vou pegar E vou colocar Farinha de trigo A farinha de trigo Vai ser o espessante Dessa receita Isso Então vai primeiro Ela né Chefe Com a manteiga Com a manteiga Que não vai ter segredo Você vai fazer rapidamente Prático Em casa Tá aí sentada Não sabe que ainda Nem preparou almoço Não sabe o que vai fazer Para essa semana Já faz essa receita Que você vai adorar Aí eu vou Refogar um pouquinho Essa manteiga Tá? Tá Ó Começou a soltar A fumaça E começou a cheirar Ah, esse é o segredo Chefe É Começou a soltar A fumaça Antes de queimar Tá Tá Para ela não ficar amarga Tá Eu vou colocar agora O extrato de tomate Aqui tem Meia colher de sopa Tá De extrato Extrato Não é molho, tá? Não é molho É aquele mais grossinho mesmo É Extrato é extrato Essa colher aqui Ela é Isso, pronto Colocou o extrato Coloquei o extrato E vou refogar também Eu vou O que a gente está fazendo aqui? A gente está caramelizando E dando aquele gostinho mais Não tão de comida crua Tá Tá Ele não vai ficar com o gosto da farinha Fica tranquilo Tranquilo Se seguir o passo a passo Talvez você não acerte de primeira Mas vai ficar bom do mesmo jeito E a velocidade é essa, tá, gente? É Não vai demorar muito Nem mais nem menos Nem mais nem menos Tá Aí, agora eu vou pegar o vinho Tinto Sabe aquele vinhozinho que sobrou Que você pode comprar Ficou na geladeira O vinhozinho Hoje existem várias marcas de vinho Tem vídeos até, vinhos até nacionais, né, Che? É O Douglas, meu esposo Ele que cuida da nossa horta, né, Che? Ah, é? É Aí a gente tem alecrim Tudo no vaso, né? Nossa hortinha caseira É tão bom ter isso, gente Hortelã Manjericão Nossa, é muito bom É muito Orégano É Salsinha Cebolinha E a gente Quando vai cozinhar Quando você pega ali um rango Tem outro cheiro, né? Tem outro sabor Nossa Vem um aroma Que é único E não tem Não tem por que você não ter Porque são Cinco, seis vazinhos Dependendo do tamanho da tua casa O vazinho menor Se você tiver mais espaço O vazinho maior Mas vai trazer Um aroma Pra tua cozinha Que não tem igual, né? Que é isso Você, esse raminho de alecrim Aqui no molho, gente Com o vinho Vocês não sabem o cheiro Que tá aqui Na nossa cozinha Do Bispo Afem Família Um dia vai ter A gente já falou disso Várias vezes Há uns oito, dez anos atrás É Que eu fiquei sabendo São oito anos Que ela não tá aqui É Televisão devia ter cheiro, né? A gente falava isso muito Devia ter cheiro mesmo Devia ter cheiro Devia ter cheiro Mas sente aí Porque esse bombom de alcatra É um molho rote com pinhões Deve estar o matizando Aí a tua casa Pode sentir o cheiro Porque tá delicioso Aí é isso aqui, Bispo E a gente vai deixar agora Cozinhar Mais ou menos uns Dez, quinze minutinhos Que é pra maturar, né? Pra amadurecer O sabor da uva E principalmente De todos os ingredientes Que a gente colocou Tomate, tudo E daí Formar o que a gente Chama de molho Tá? Eu trouxe Então se você fizer Menos que isso Não chame de molho Por favor, tá? Aí eu trouxe Fala que é uma tentativa, tá? Não é? Porque agora Você vai ver Ui, o panela Tá com tudo aqui É A chefe já trouxe Um molho no ponto Que já reduziu Isso Já incorporou E aí eu vou Aguarda um pouquinho Do caldo Que é pra se precisar Gente, que cheiro bom Que tá esse molho Te desafio a fazer Essa receita A marcar Chefe Carla E me marcar Pra nós vermos Seus dotes culinários Aí na internet Tá? Arroba Chefe Carlelage Não O da chefe mudou É Carlelage 360 Carlelage 360 E agora a gente vai finalizar Como é que eu vou finalizar? Hum Eu vou colocar O molho Em cima da carne Tá Pra aproveitar aquele caldinho E aquele queimadinho Que ficou na Na frigideira Na frigideira Que é ótimo Tá O que mais que eu vou fazer? Hum Vou deixar ferver um pouquinho Vou pegar os pinhões Vou colocar aqui dentro Hum Os pinhões também já vão Aromatizando com essa receita Isso Minha colher ficou aqui Tudo bem E esquentar tudo junto Tá? Porque aí o pinhão também Já vai ganhando esse sabor Gente Isso Aí eu vou pegar um outro prato Vou pegar aqui atrás Que eu esqueci É que eu também tô meio desatualizada Vamos achar nossos pratos Aqui na cozinha Pegar um prato Pronto Vou colocar a carne aqui do lado Que ela tá quentinha Vamos montar esse prato bem bonito aí pra família Gente Isso Aqui a carne quentinha E vou colocar o arroz aqui Ah O arroz vai no molho Vai no molho Por isso que ele já vai ganhar essa corzinha toda especial Eu vou deixar aqui um pouquinho do molho Pra finalizar Pra colocar em cima da cara Gostei Aí aqui eu tô com isso Vou colocar O arroz Tá nervoso O fogão bispo Tá Ele tá Ele tá Deixa eu ver Se eu ajudo com ele aqui Calma, minha filha Aqui Ele é tão diferente esse fogo Ah, é o prato Ah Os meninos estão sabendo tudo É mais que a gente Obrigado, Duda Aqui Vamos deixar bem quentinho Sim Ele travou agora Deixa eu destravar Pausa aí Não, mas tá quentinho Tá ainda? Não, tá frio Como é que Me ensina que eu esqueci Como é que funciona ele Eu acho que é aqui Aqui Travou Travou Aqui Ah Foi Foi Pronto Foi Volta Pronto Ótimo Obrigada Aí Vamos pegar o prato Da bispa Não pode colocar o prato Vinho Deu um aroma Deu um aroma muito especial Pra receita E aí aqui nós vamos pegar a carne Vamos cortar em tirinhas Se vocês quiserem Já pode colocar Já fazer a carne em tirinhas Tá bom? Ah, vai mais rápido Isso Mas pode ressecar É que eu gosto dela mal passada É, pode ressecar também Isso Aí coloco A carne Em cima Em cima do arroz E vou lá Cubro com o molho Lembra que eu separei o molhinho Separou Aqui E vamos colocar Molho bonito, gente É um molho que tem esse brilho Lindo Que tá Uma alecrim Adorei Uau Olha que prato lindo, chefe Arrasou Vou experimentar essa delícia Aproveitar Vou degustar Aproveitar que eu ainda não almocei Vim pro programa de tanque vazio Vou pegar aqui um pedacinho De cada ingrediente da receita Porque eu como o pinhão Normalmente só ele, chefe Nunca comi assim na receita Mas com peixe é uma delícia Ah, é? Com peixe é bom Salada de pinhão com vinagrete Bispa Ah, é? Faz o vinagrete Põe pinhão assim Corta na metade Hum, eu adoro vinagrete Ai, muito bom Vou pôr Muito bom, espero que você goste Agora, vou Estão preparados para essa receita super cheirosa da chefe Carla Laje? Prontos? O joquebede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê O joquebede Moisés não vai morrer Bom, né? Arrasou Parabéns, chefe Que delícia Gente, esse molho Põe no caderno de receitas da nossa antiga Põe aí na manga É, porque ele dá para qualquer coisa Ele dá para qualquer carne E ele cai super bem Super bem Esse molho está delicioso Olha, você que está precisando dar um upgrade aí nas receitas do dia a dia Vai aprender com quem sabe, vai? Tem tanta gente aí falando que vai te ensinar o que não aprendeu Né, chefe? Vai aprender com quem sabe, tá? Então, o chefe Carla Laje tem um e-book sem glúten e sem lactose Comer bem para viver melhor Para você baixar o seu e-book Comprar o seu e-book No www.comerbemparavivermelhor.com.br E nas redes sociais também, né? Chefe, o pessoal pode te acompanhar Arroba Carla Laje 360 Tem também um WhatsApp para você que faz jantares Capacitação de equipe Também a parte de administração de restaurantes A chefe Carla Laje, ela presta consultoria também No 1199-656-8549 Chefe, que bom te rever Matar saudades Matamos saudades Obrigada por essa receita deliciosa Vocês não acham que eu vou parar nessa colheradinha aqui não, viu? Estou recebendo hoje aqui mais convidados especiais para o seu Domingo em Família Junto com a gente aqui na Rede Góspel de televisão Estou recebendo aqui Alex Monteiro Bem-vindo, Alex, aqui na nossa Família Renascer Ah, eu que agradeço a oportunidade, Bispo, de estar aqui batendo esse papo Eu que sou fã da Renascer, eu falo isso abertamente E fã da senhora também, de toda a família Prazer, obrigado Prazer é nosso ter você aqui com a gente De toda a tua história E você tem uma história que inspira milhares de pessoas A gente já tem um podcast junto Se você quiser assistir, vai subir o link aí Pra você quiser conhecer mais o podcast do Alex Mas você tem uma história de vida muito bonita, né Alex? Essa tua trajetória As pessoas te conhecem como o manager do Whindersson, né? O empresário do Whindersson, que é um grande talento nacional Mas a tua trajetória até esse ponto, ela é muito bonita, né Alex? Queria que você inspirasse hoje a nossa audiência com um pouquinho da sua história Bom, eu falo que eu sou o empreendedor desconhecido mais famoso do Brasil Porque desconhecido, porque pouca gente conhece Mas conhece os resultados E empreender é sobre isso, né? Sobre conhecer os nossos resultados Mas, e também outra coisa que eu falo, Bispo É que quando a gente atinge uma vitória Quando a gente atinge um lugar igual Deus me colocou Eu vejo a mão de Deus nisso, de fato De ser empresário de grandes influenciadores A gente tende a falar somente das nossas vitórias Mas são os fracassos, né? São as derrotas e o aprendizado na jornada Que nos faz chegar onde a gente chega, né? E na minha trajetória eu falo que é tanto Deus que me colocou nesse lugar Porque eu era panfleteiro Eu acho essa história demais, Alex Conta um pouquinho desse teu início Isso há quantos anos atrás, Alex? Ah, faz muito tempo Eu fui panfleteiro mais de 20 anos Estou com 38 Eu fui panfleteiro aí com 15, 16 anos Menino, né? Vamos dizer, 25 anos atrás Quando você poderia imaginar O que Deus tinha preparado pra você nessa trajetória? Jamais, assim Mas eu sabia que eu precisava acreditar no meu sonho, de fato Eu venho do teatro, né? Eu acreditava que na arte E pra manter toda essa história Eu precisava panfletar Era uma maneira que tinha ali Só que eu não panfletava de uma maneira comum Panfletava e tinha de personagem Era de palhaço Depois a gente criou o super desconto O super desconto o pessoal vinha Porque sabia que comigo tinha um desconto Então com isso eu cobrava um pouco mais Já tava empresariando, né, Alex? A primeira agência que eu falo que eu tive Foi de panfleteiros Porque aí eu já não tinha mais horário Eu trazia os amigos do teatro também Porque a pessoa que faz teatro é expressiva Então pra panfletar era uma panfletagem diferente Não era só entregar Não era quantidade Era qualidade Aquele lead bom, né? É isso Eu falava isso na hora de vender Eu falava assim Que as pessoas falavam Olha, você pode contratar Porque panfletar geralmente o pessoal faz pelo mileiro É E naquela época o panfleto sempre foi uma mídia muito forte É muito forte mesmo Eu era panfleteira dos reuniões de segunda-feira Exato A igreja usava muito Usava muito, muito, muito Então tinha acabado de inaugurar o McDonald's na Avenida Paulista Meu pai ministrava no metrô E eu e o Tid, meu pai fazia o mileiro Deixava comigo dois, com o Tidjo dois Na porta do McDonald's na Avenida Paulista Então ele falou Vocês fiquem aqui Que eu vou evangelizar no metrô E vocês vão distribuindo O som que te faz girar Que era o nosso primeiro Fita cassete Então tinha um desenhinho E a gente panfletava as reuniões de segunda-feira E apaga o qual que era O lanche do McDonald's Uau Vai vendo aí, gente E a gente achando que é só já sentar nesse programa chique Aqui assim Não, tem que panfletar Não, tem que panfletar A gente aprende muito panfletando, né Alex? Muito Aprende muito a lidar com a reação da pessoa Qual que vai pegar Qual que não vai A gente já sabe, né? A gente já passa a olhar quem tá ali disponível pra pegar um panfleto Quem tá correndo muito A gente acaba... É sobre pessoas E a rua Você aprende muito a se relacionar com pessoas E tudo na vida É para pessoas E é com pessoas Todo negócio É sobre pessoas É gente cuidando de gente Gente produzindo pra gente O Abílio Diniz vai falar isso É pra você olhar pra dentro Pro seu time Pros seus colaboradores E também pro seu cliente final Então quando você entende de pessoas Você passa a ser um empreendedor Com sucesso praticamente garantido Porque você entendeu a linguagem E por isso que eu falo que eu não tenho medo de empreender hoje Porque eu entendi muito de pessoas E vivi um processo E o processo, né Bispo? É importante Porque a panfletagem me permitia estar no teatro E no teatro Como eu era um artista que não era conhecido, né? Como todo artista Ele não é só ator Ele é panfleteiro também Dos seus próprios espetáculos Ele é o cara que faz Ele aprende de direção Ele aprende de iluminação E aí eu sabia um pouco de tudo no teatro Aí fui fazer depois faculdade Passou um tempo E fui trabalhar como um artista de teatro E além de ser empresário no início Eu era iluminador Produtor Tudo Tudo E o bom que eu sabia disso Então aquele trabalho lá atrás Que parecia algo pequeno Algo para panfletar Quantos amigos falam Não, eu não sou panfleteiro Não vou fazer isso Que era Parecia ruim Eu fiz com muita dedicação E foi na verdade O que me deu condições De aprender mais no teatro A viver o meu sonho E hoje ser empresário De grandes artistas Eu acho isso demais Lex Porque você Quando você entende Que uma grande jornada Eu coloquei até no meu livro Isso Porque esse é um provérbio Que É um provérbio chinês Mas que eu trago muito Para a minha vida Que toda Grande jornada Ela se inicia Com o primeiro passo Então às vezes Você tem aquele objetivo Horizontal Que é Sei lá O teu sonho é uma casa própria É um casamento É trabalhar numa multinacional Ou ser um grande empresário Ele está aqui Mas ele desencadeia Tantos processos verticais Que é esse dia a dia Que vai te levar a esse sucesso Então às vezes as pessoas Se frustram Porque não chegaram aqui Mas elas não estão olhando O que O que que aqui no dia a dia Vai construir Esse resultado final Né Não vai ser na tua casa Sem fazer nada Com certeza não Né Apesar que Eu queria que você falasse Um pouco isso Como que há O mundo online Que vocês são grandes especialistas Nisso Hoje Proporcionou Que essa atitude Que a gente tinha muito Né Até os anos 90 Saia Vai pra rua Panfleta Faz Tem atitude Como que a pessoa Pode trazer essa energia Essa intensidade Pro universo online Porque às vezes Eu acho Alex Fica uma falsa impressão De que Ai não No mundo online Você não vai fazer Nada Você se Dinheiro fácil As pessoas têm Essa impressão As pessoas acham Tipo assim Eu cansei de De ouvir pessoas Falando assim Ah fulano é influenciador Digital Que vida fácil Meu irmão Não queira Não é não Existe uma pressão Que você não tem ideia E principalmente Quando começa o sucesso Porque a impressão Do próximo A pressão do próximo Sucesso é muito grande Então é um desafio Muito grande Só que Nós vivemos Isso agora As praças Onde a gente Panfletava São as redes sociais Né Os panfletos São as nossas Postagens Só que O que mudou De fato É que as redes sociais Elas não podem ser Encaradas Como uma praça Onde eu só Entrego panfleto Porque ninguém Quer publicidade Né Ninguém quer só A publicidade A gente aceita A publicidade Porque estão me dando Um conteúdo Então nós temos Que fazer das nossas Redes agora Um conteúdo Atrativo Para depois Vender o teu produto Em uma outra rede Que eu falo Então eu falo assim As redes sociais Hoje Ela é um ambiente Propício Barato Barato Porque é barato Você consegue gratuitamente Você precisa de um celular Sim Para você criar Um conteúdo de qualidade Sim E então Fazer venda A partir das tuas redes Vendendo logo No WhatsApp Que eu falo Que o WhatsApp É o e-commerce Do brasileiro Da classe CD Principalmente Então é Ficou mais fácil Não Não ficou mais fácil Ficou mais acessível Porque talvez Você não tinha dinheiro Para fazer um mileiro Para divulgar teu espetáculo Porque era caro Porque era caro Lambi-lambi Lambi-lambi Nossa Lambi-lambi Tinha questão do horário Você tinha que chegar Na madrugada Eu tinha que chegar No horário E tinha que sair Próximo da manhã Para que não viesse outro E tampasse meu lambi-lambi Exatamente E era caro Não era barato Também Então hoje Gostei dessa colocação Está mais acessível Está mais acessível Mais acessível Só que também O Aguiar Faz uma comparação Genial O Aguiar É um grande especialista Em estratégia digital É cristão também O digital Até 2020 Ele passou Ele tem um Ele é disruptivo Aqui em 2020 Ele tem uma quebra Por que gente? É como se fosse o futebol Lembra que o Brasil Ganhava tudo até 2002 O futebol? Aí até que o pessoal Da Alemanha Falou assim Chega desse negócio O brasileiro vai ganhar Tudo da gente De jeito nenhum Não, nós vamos agora Fazer o futebol Ser estratégia Vem o pessoal da Alemanha E coloca o futebol Agora é estratégia Não é mais só habilidade Então quem tinha uma habilidade Antes o Brasil ganhou muito Com base na habilidade Ronaldo Uma época Depois de 2002 O futebol virou estratégia Ou seja Você tem que Mais do que o habilidoso É o time que ataca em bloco E o digital é a mesma coisa Até 2020 Qualquer habilidoso Ah, o cara sabe um pouquinho Ele crescia no digital Ganhava Hoje não mais Hoje ele é Hoje tem que ser daqueles Que tem estratégia Então a comunicação Você tem que ser mais assertivo E isso Dividiu um pouco Nem todo mundo Que está no digital hoje Consegue fazer muito bem Por quê? Porque nós vivemos A era da estratégia agora Todo mundo hoje Já está cansado De cair numa copy Bem feita Então a copy Tem que ser mais verdadeira A Deloitte Insights Que traz grandes caminhos Para o mercado de marketing Ela trouxe uma questão Muito forte agora Em 2022 Que é o propósito Alinhado das empresas Dos negócios Então não é simplesmente Eu estar no digital Eu preciso estar no digital Sendo verdadeiro Ou seja Aquilo que eu comunico É aquilo que eu vivo De fato A coerência A coerência Então E aí tem alguns dados Que traz O teu colaborador Tem mais conexão Do que a marca Logo Se você não cuida Do teu colaborador Você não consegue Ter uma conexão Porque você não é verdadeiro Por isso que eu falo O mais importante No digital Não é entender de algoritmo É entender de pessoas Então é gente cuidando De gente literalmente Literalmente Então o digital Hoje tem essa Mas ele Tem essa dificuldade Mas ele é mais acessível Hoje um menino Como o Whindersson Se a gente fosse pensar Alguns anos atrás Bispo Dificilmente ele conseguiria Fazer sucesso Ele é muito graças Ao YouTube Porque ele dependeria De chegar numa grande TV Fazer um espaço Ter sido olhado Por alguém Você vê quanto sucesso O Silvio Santos Revelou Na história Da televisão brasileira Mas ele precisava Ser notado Pelo Silvio Santos Ele precisava ser notado Pelo Boninho Na Globo Ou por alguém Da família Da Saad Na Ban Então esses eram Os palcos Onde a pessoa Poderia então Se projetar Que são poucas Emissoras ainda hoje E pouco espaço Porque você não vai ter Espaço pra todo mundo Agora No digital não Você colocou ali Muito acessível Barato Luva de pedreiro Como é que você explica Esse fenômeno Né Alex Existem fenômenos Que não dá pra ser analisado Não vai dar pra analisar Não dá pra analisar O Whindersson também Ele é um fenômeno Ele é muito fora da curva Também E até a nossa função muda Sabe Bispo No digital Eu falo assim Alex você tem o poder De fazer alguém famoso Não olha Quem tem o poder É a audiência É o talento A gente Nós somos potencializadores Porque eu não consigo Te fazer Se tornar um Whindersson Na internet Mas vai potencializar Vou potencializar Esse hoje o papel Da non-stop Esse é o papel Da non-stop Nós somos potencializadores A gente não detém O domínio que o empresário No passado tinha E com isso também Muda um pouco A nossa figura Eu não determino o conteúdo Ah que legal Eu determino o conteúdo É o influenciador Hoje no passado Nós éramos o Eu falo O cara que tinha O barco na mão O piloto do navio O piloto não Como fala O timoneiro É o timoneiro É o timoneiro Você que está em casa Pode até comentar Não sei nem o nome do cara Enfim O comandante do navio Hoje é o talento Nós somos as pessoas Que ficam ali Ei Aqui tem um iceberg Que vai pra cá Que a gente já conhece A gente ajuda ele A navegar por águas Mais tranquilas Devido ao nosso conhecimento Que a gente tem a carta na mão E a gente sabe ler muito bem A carta Pra pessoa navegar Existe o caminho espiritual Que a gente constrói Com o jejum Com a oração Sendo sensível A essa voz Que nos chama Mas A execução disso Ela precisa De uma capacitação pessoal Que nós precisamos Cada dia mais Nos aperfeiçoar Pra que a gente possa exercer Aquilo que Deus Nos chamou Então se o teu chamado É missões Você precisa aprender línguas Amém Porque Deus vai te levar Para as nações E Pelo menos o inglês Você vai precisar Né Alex Desde a primeira reunião Que nós tivemos Via Zoom Eu senti no teu coração Esse desejo De Realizar profissionalmente Mas com um propósito espiritual E eu acho que essa junção Ela é muito maravilhosa Quando a gente consegue Cumprir Quais são os desejos Do nosso coração Mas encaminhá-los Para um propósito Onde a gente Está se alinhando Com aquilo Que Deus Deseja de nós Porque eu acho que hoje Alex As pessoas ficam muito assim O que eu quero O que eu quero de Deus O que eu quero fazer O que eu quero ser O que eu quero Mas tem uma pergunta Que eu acho que é o dia Que a gente ouve o nosso chamado Que a hora que a gente Vira essa chave Você pergunta Deus O que o Senhor Quer de mim Amém É isso Forte É isso Quando você Para e fala O que o Senhor Quer de mim Você pode Ouvir algo que te agrade O que te desagrade Né Porque quando Paulo Ouviu a voz E falou Importa que você Sofra pelo evangelho Ele poderia ter falado Não ali Mas ele falou sim E ele foi Ele sofreu E ainda Eu estou agora Lendo as cartas de Paulo Né Novamente E meu Deus Como as cartas São preciosas Como elas são maravilhosas Em todo momento Ele coloca E reforça isso Eu disse sim Para isso Eu entendi Que essa é a minha missão Então Eu vejo isso muito Na tua vida No teu propósito Com as pessoas Que você se associa Né Alex É E como isso É tão forte E como que é Alex Você Distinguir Esses dois universos Daquilo que a pessoa Só está focada E quer entrar No digital Às vezes Conseguir um sucesso De uma forma Mas só está pensando Em dinheiro Só Os olhos Só vê cifrão Como Qual que seria o conselho Hoje Para que a pessoa Unifique Essas duas Intensidades Porque você prosperar E você conquistar É maravilhoso Mas tem que ter um porquê Né Tem que ter um propósito Maior Dinheiro não é o propósito As pessoas confundem O fruto Aí outro dia Eu ouvi assim Ah mas todo mundo Que fala isso É porque a pessoa Já tem dinheiro Por isso que ela tem Muito bom Eu falo isso Será que é por isso Por isso que eu não entendi Exatamente E bispo Eu vou falar uma coisa Para a senhora 2017 Eu tenho aberto Muito isso claramente Para as pessoas Porque eu sei que Deus Eu sei o que é importante Deus na minha vida 2017 Eu já tinha dinheiro Eu já tinha Realizado muitos sonhos Já tinha rodado Muitos lugares do mundo Porque viajar Sempre foi uma coisa Que eu gostei É Já tinha A Non Stop Já era a maior empresa De influenciadores O índice 2017 Gente Já era o maior canal Do YouTube A gente já tinha Outros artistas Muito grandes Já Ou seja A gente estava sendo vendido Para o grupo francês Na época Eu Eu tive uma depressão Tão pesada E tentei o suicídio Ou seja Se o dinheiro For o único foco Ele vai te levar A morte Ele vai te levar Para um lugar Que Ele não Ele não preenche O dinheiro Não preenche O dinheiro Te compra prazer Mas ele não compra Felicidade Não compra Um motivo De estar aqui De fato E foi quando Deus entra na minha vida É muito E eu sempre gosto De citar o Cacá e a Simone Que foram as pessoas Que não somente Me mostraram Jesus Mas que me pegaram Pelo braço E me levaram Foram comigo Para um retiro E aí eu tive Minha vida Totalmente reconstruída E onde passou A fazer sentido A minha vida Então assim O dinheiro é muito bom Não estou falando Que não é não Para a gente É ótimo ganhar Ganha dinheiro sim Trabalhe Seja excelente Isso Mas Você tem O dinheiro tem que ter Um motivo Porque Chega uma hora Hoje eu convivo Com bilionários E milionários Chega uma hora Gente Na vida de algumas pessoas Que o dinheiro Não faz mais diferença A pessoa não vai conseguir Comprar um avião melhor E para ela E está cheio de gente Depressiva Assim Por quê? Porque não tem Deus Deus é um motivador E por isso a importância Que eu tive de entender Que O senhor quer o que de mim? Se o senhor quer isso Eis-me aqui Amém Vou seguir Vou fazer Não é o que eu quero É sobre o que o senhor Quer para a minha vida E é isso Estou evoluindo Cada dia Buscando entender E foi assim Que Deus também Trouxe a minha família A Mari Que é uma super doutora Se ela estivesse mais perto A gente ia ter Ela aqui hoje Com a gente Mas acompanha Ela nas redes sociais Especialista em endometriose Ótima médica Apaixonada Por exemplo A Mari É um exemplo também O que me fez Apaixonar pela Mari Foi ver que Ela não olha Para as pacientes Como uma paciente Eu vi muito médico Já tratar Tipo assim Ah é um paciente Um caso Não A Mari vibra Com a mulher Sendo curada Ela vibra Quando a mulher Tem um filho E aí eu vi Uma paixão Então a pergunta Que eu faço Para você Que quer descobrir De fato Se você está fazendo O que é correto Se você ganhasse 100 milhões Hoje Você deixaria De fazer O teu trabalho Amanhã Se a resposta For Eu deixaria Você não está fazendo O que você ama E pode ser Que você se frustre Em algum momento Porque eu Se eu ganhasse 100 milhões Agora Eu continuaria Fazendo as mesmas Coisas que eu faço Amanhã Uau Fica aí Essa pergunta Para você pensar Esse propósito Para você encontrar E O caminho Da excelência Porque ele Vai te levar Ao sucesso Sim Né Alex Nada vai cair Na tua cabeça Não vai vir De mão beijada Mas sim Com esforço Dedicação Mas principalmente A benção De Deus Você vai encontrar Esse trajeto De vitória Que é só Teu e de Deus Cada um Vai ter uma porção Né Não sei se a tua Vai ser a de bilhões A tua vai ser Mas vai ser Uma porção De alegria De harmonia E de paz E essa O dinheiro Nunca vai comprar Né Alex Nunca vai comprar Então Eu queria muito Dividir com vocês Aquilo que o Alex Como empresário Como pai Me inspira Me inspira também Na postura dele Como servo De Deus É muito gratificante A gente encontrar Pessoas que Ouvem essa voz Sabem O momento De servir A Deus E servir Ao próximo E você Que quiser convidar O Alex Para estar Na sua igreja Ministrando Também Está aí No Alex Monteiro Você está viajando Como é que está A tua agenda Alex? Estou viajando Faço muito mais São Paulo Por conta de estar aqui Tem as datas também Por conta da família Porque a gente também não pode deixar de entender A ordem de Deus A família é o nosso primeiro ministério Então eu tenho toda essa questão Mas estou viajando Tenho imersões em alguns lugares Que eu faço também Com a igreja sempre Estou focando muito Na igreja mesmo Embora eu continue atendendo Algumas agendas Fora da igreja Que eu atendo muito Sebrae Dou palestra em muitos congressos Aqui no Brasil Até fora do Brasil de negócios Mas também estou fazendo Enfim Tem meu telefone aí Se quiser convidar A gente encaixa Vai ser uma benção Vanda aí os convites Alex, você está com um projeto Muito interessante também De capacitação De pessoas desfavorecidas Junto com o Janguier Diniz Isso A gente tem o Instituto Êxito Eu sou um dos sócios conselheiros Onde a gente está O Janguier, para quem não sabe É dono do grupo Ser Educacional Que é dono de grandes universidades No Brasil Ele é um dos Um dos big names Da educação no Brasil E a gente tem O Janguier Ele criou o Instituto Êxito Eu me associei agora Há um tempo Ao Instituto Onde a gente tem Mais de 800 cursos De empreendedorismo Gratuitos Olha que legal A gente leva para a cidade Coloca na rede pública E você vai ter aula Com quem realmente tem história Porque tem uma coisa Né Bispo Tem muita gente que fala Sobre empreender Mas não empreendeu Né Tem gente que tem Realmente história Então lá no Êxito São essas pessoas São mais de 800 aulas Com empreendedores Tem aula do Janguier Eu dou aula lá também Tem vários professores O Paulo Vieira está lá O Tiago Nigro também O Nigro eu acho Tem aula lá também Enfim São vários professores E é gratuito E a gente quer também agora Em nome de Jesus Expandir isso para a igreja também Para que as igrejas Tenham esse acesso O seu portal E possam acompanhar também Quais são os membros Que estão dispostos A fazer isso também Porque tem uma trilha De conhecimento Que você vai fazendo E com isso Vai abrindo a tua mente Para novas oportunidades Não, Renascer Está junto Nesse projeto maravilhoso Se você quiser se associar Com a sua igreja também A esse ministério Fique atento Que logo em breve Vai ter um portal aí Para que você possa trazer isso Para os membros da igreja também Alec Sempre é maravilhoso Conversar com você Ouvir os projetos Ver o que Deus tem feito Na tua vida Na tua casa Na tua família Que seja um segundo semestre Abençoadíssimo Dentro da casa de vocês Obrigado por aceitar o convite E estar aqui com a gente hoje Eu que agradeço a oportunidade Amo a família da senhora Amo a senhora E sei o quanto a Renascer Pensa nas pessoas E cuida das pessoas Então é sempre um prazer E eu louvo a Deus Por essa conexão Que ele fez com as nossas vidas Obrigado Amém, amém É Alex Monteiro Dividindo um pouquinho Da experiência dele Aqui com a gente E você que ficou inspirado Por toda essa trajetória Já fica com a gente Que daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós temos celebração da família Você vai ouvir o culto Você vai se inspirar E vai receber mais Daquilo que Deus tem Para frutificar Também no seu interior A gente vai ficando Por aqui no Bispo Afem Família Todos os domingos Duas horas da tarde Eu espero você Só aqui na Rede Góspel De televisão Para vocês Aquele beijo Fiquem na paz Música 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 Legenda Adriana Zanotto